Decore agora pra você vai trazer elegância, beleza, sofisticação, tudo junto e misturado num sofá maravilhoso. Aqui na Castelo Móveis e Decorações com a nossa queridíssima designer Maibi Tasquete. Maibi, que sofá é esse? Gente, vou falar uma coisa pra vocês. A matéria de hoje foi sugestão da Lelinha, porque na hora que ela chegou aqui na loja, já ficou apaixada. Não, Maibi, vamos gravar sobre esse sofá. Tinha cheias. E é justamente sobre ele que nós vamos falar. É um estofado que é de canto e ele consegue unir duas coisas fundamentais, que é a estética, a beleza e a sofisticação e o conforto. Então, assim, por mais que ele não é um estofado reclinável ou retrátil, mas esse cheias, esse canto do estofado, ele permite com que você estique as pernas e a densidade dele também é uma densidade confortável. Não é nem muito fofo, nem muito firme. A altura do encosto também é uma altura muito boa. Até pra gente ficar assim de ladinho, pra apoiar o cotovelo, sabe, pra conversar. Enfim, não é um sofá alto, não é um sofá baixo. Principalmente pra ambientes integrados. Ambientes integrados, a gente sempre sugere que não seja, que a gente não tenha móveis muito altos pra não poluir muito, né, visualmente falando. Então, ele é muito indicado para um ambiente integrado. Aquele ambiente tem que ser living e TV ao mesmo tempo, sabe? Ele tem o conforto e tem a sofisticação num único móvel, Lelinha. Gente, Maibi, eu fiquei apaixonada por tudo isso que você falou, porque a gente quando vê o sofá, gente, é uma coisa interessante. A gente não sabe dizer por quê, agora que eu tô entendendo, por que que ele dá essa sensação. O sofá, nós poderíamos dizer que ele é o personagem principal da sala? Ele é o personagem principal, mas é igual o filme, né? Tem que ter os protagonistas, mas sem os coadjuvantes não se dá um bom elenco, não se dá um bom filme. É mais ou menos isso. Então, o sofá, ele é o personagem principal, mas sem a composição, sem o contexto, também não dá aquele efeito que a gente deseja. Então, aqui, por exemplo, a gente colocou duas poltronas, que elas também são maravilhosas, super confortáveis. Como o sofá, ele é bem clarinho, ele é branco, né? Praticamente branco. A gente contrastou a claridade do sofá com um tapete geométrico que tem um pouquinho de tom mais escuro, puxa pra um chumbo mais cinza. A mesa de centro também numa laca grafite, numa laca mais cinza, um pouco mais fechado pra contrastar com o tom claro do sofá. E as almofadas bordadas na mão também, com corte a laser, que também tá conversando com o tom coral, né? Os tons terrosos da poltrona, Lelinha. Gente, que também está maravilhosa essa poltrona. Agora eu vou chamar a atenção aqui pras almofadas. Gente, as almofadas também que fazem toda a diferença... Bom, eu sou apaixonada por almofada, né? Eu sou suspeita pra falar. E as almofadas aqui da Castelo, meu Deus, semana passada falamos de umas lindas das verdes. Mas, gente, olha isso. Essas trançadas. E aí tem a rineira, né? Que é a almofada de rim, que faz conjunto aqui. Gente, olha isso. Tem essa outra trançada. E ela, assim, o tecido dela tem um toque que parece um couro, né? Você olhando parece um couro. Deixa eu ver aquela outra ali também. Tem um desenho. Olha isso, gente. A gente tá se perdendo com as almofadas. Enfim, e a composição, Lelinha, ela tá neutra. A gente também falou nessa composição mais neutra na semana passada. Então, aqui a gente colocou almofadas em tons terrosos. Mas a gente consegue colocar uma almofada azul, uma almofada amarela. Enfim, como a base tá neutra, a gente consegue brincar com as almofadas, Lelinha. E pra compor tudo isso, a mesa de centro, linda também, super diferente, redonda. Lelinha, a mesa de centro, no formato redondo, ela quebrou um pouco a geometria, né? As linhas retas do tapete. Quebrou as linhas retas do quadro, que também é um quadro geométrico. E, ao mesmo tempo, o tom da mesa de centro conversou com o tom dos quadros. Que também tem um pouco de chumbo, grafite, que acaba migrando um pouco pro dourado. Enfim, então, essa riqueza em detalhes e essas ligações que a gente faz do quadro com a mesa de centro, com o tapete, com o tastando, com o sofá. Gente, isso é fundamental pra vocês terem um resultado perfeito, Lelinha. Com esse ambiente que ficou perfeito. Esses quadros também sofã. Aqui na Castelo tem lindos, tem aqueles grandes que a gente mostrou, né? Já em outras matérias. Enfim, medidas diferentes. Esse quadro, gente, ele é um quadrado 90 por 90. E nós fazemos em outras medidas também. Então, se quiser fazer no retangular, faz no retangular, maior, menor. Isso é muito bacana, essa possibilidade de personalização. Então, vou aproveitar pra fazer um convite, né? Pra vocês virem conferir tudo isso e muito mais aqui na Castelo Móveis Decorações. A nossa equipe está disposta e disponível para te ajudar. Miriam, Conrado, Dio, Rose, todos nós. Tragam sua foto, medida, planta, faz um vídeo do seu ambiente, que com certeza a gente vai ajudar. Você deixe a sua casa do jeito que você sempre sonhou. Venham tomar um cafezinho bem gostoso aqui com a gente. Castelo Móveis Decorações. Avenida Presidente Castelo Branco, número 1212. Tchau, 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 tchau.